Let's together, filhas! Mais um review, Motosprint, Alpinistar, Stella Bogotá, Revit, Sandy, Leiris. Tá demais, não tá? É pra vocês. Acompanha. Vamos para os detalhes. Primeiro Alpinistar, depois Revit. E vocês vão ver como fica no corpo. Poliéster, Drystar, que é a membrana impermeável da Alpinistar. No pescoço, o tecido fleece com velcro pra você regular o fecho. Duas entradas aqui, ventilação. Refletivos. Dois bolsos aqui na altura do peito. E dois bolsos na parte da cintura. Vale a pena destacar que esses bolsos aqui não são impermeáveis. Na parte da manga, você tem um ajuste de velcro no braço. Aqui embaixo, velcro também no pulso. Detalhe pro zíper náutico, que é impermeável. Aqui você regula de acordo com o que você quer. E fechou aqui, nessa parte, é ventilação. Saída da ventilação. Bolso na altura do cox. Cintas de regulagem, vitalícia. Também pra você deixar o telefone que você gosta na cintura. Refletivos. E um detalhe aqui de botão na nuca pra você diminuir a gola. Forro térmico. Com dois bolsos. Esse bolso aqui é bem legal. Esse é impermeável. Aí fica na parte do forro sem o térmico impermeável. Esse bolso aqui é a prova d'água. Show. Na parte da jaqueta. Aqui já tem o tecido mesh. Comforto. Protetor. De coluna. Bolso. E bolso. Então você tem uma jaqueta aqui. Térmica, impermeável. E dia a dia. Vamos dizer assim. Pra você ter uma noção de como fica a jaqueta. O que é isso aí? Vou pegar uma capa ali. Não, tranquilo. Vou lá. Posso ir então? Pode, pode. Retornando. A jaqueta. O legal. São as entradas de ar com o refletivo. Que sai no verso. Então elas saem aqui. Refletivo também. Você pode ver que a jaqueta tem um caimento bacana. Bem acinturado. E... O zíper náutico é legal porque não infiltra água. Príncipe, o que você achou da jaqueta? É uma jaqueta bonita. Mas mesmo eu regulando o pescoço incomoda um pouco. Tá. E não sei se é pelo modelo, pelo desenho. Ela me restringe um pouco da mobilidade. Entendi. Legal. Revit. Revit Sand Ladies. Se você ver o review da Revit Sand masculina. Tá na descrição aqui embaixo. É... O mesmo tipo de tecido. Proteções Pro Life. Só que pensado pra mulher. Então no caso aqui. Regulagens de cintura. Diferente. Vou mostrar pra vocês no corpo. E a ventilação em vez de ser aqui. Ela é aqui em cima. Porque ficaria estranha a ventilação aqui no busto. Detalhe do... Detalhe do... Fecho. E botão com regulagem. Eu acho que dá pra ver aqui os refletivos também. Você tem a ventilação zíper. Ajustes vitalícios. Bolsos. Dois frontais. Esses bolsos não são impermeáveis. Vale a pena lembrar isso. Regulagem no botão. No zíper. Velcro. Cinta. E botão pro braço. Então você tem quatro ajustes aqui. Fora o reforço. Com tecido poliéster mais bruto aqui. Que naquela hora do... Que você não quer. E vai te proteger. O interno. Forro térmico. Com bolso. Zíper de um lado. Velcro do outro. A membrana. Hidratex. Impermeável. E... Opa. Aqui eu abri o... O ajuste acontece. A parte. Com tecido mesh. Super confortável. Ó. No verso aqui também. A diferença. É que o bolso. É aquele que abre assim. Na masculina. E aqui. Lateral. Você tem dois ajustes de velcro aqui. Refletivo. E aqui é a saída. Da ventilação. Heavy descend. Ladies. Jaqueta. Bonita. Você vê o reforço de... Poliéster aqui em cima. Um lado deixei aberto. A ventilação que é via zíper. Então você tem aqui na manga. Aqui. E aqui na cintura. Diferente da masculina que abre aqui. Na feminina. Em cima. Outro ponto interessante. É o ajuste da cintura. Que no verso. Também tem... O mesmo sobe e desce. Ou seja. Então você fica bem mais... Anatômico com a jaqueta. Você tem uma regulagem... Fina. Vamos dizer assim. Refletivo. A saída... De ar. E o reforço... De poliéster aqui também na área da... Escápula. Acho que seria desse... Jeito. O que você achou da jaqueta? Meu, nem parece que eu estou de jaqueta. Mesmo fechando os três forros... Tenho conforto. Tenho mobilidade. Sensacional. Três cores. Da Sandy. Preta. Com frisos brancos. Aqui já... KTM. Detalhe de friso laranja. Ombro está afetando. E vermelho. Ducati. Não quer dizer que quando eu falo Ducati... Ou KTM, não quer dizer que você tem que ter a moto da... É só para lembrar o laranja e vermelho. Essa aqui é a Revit Outback 2. Eu me lembrei. Vai acontecer no review. Eu vou me lembrando. Seria o intermediário. Então vem a Sandy. Ela. Quais são as diferenças? A ventilação da Sandy vem até aqui em cima. Essa aqui começa no antebraço. Tem a ventilação da cintura. Não tem a do peito. Só que tem regulagem de cintura menor. No verso. Você também tem a regulagem menor. Saída de ar. Refletivo. O poliéster. Com os mesmos ciclos. Reforçado. O que você achou dessa jaqueta? É uma jaqueta bem confortável. Ela é um pouco maior do que a outra. Mas eu tenho bastante movimento também. Legal. Só pra você entender. Essa jaqueta. É do mesmo tamanho daquela. Só que. Dependendo do corte. Como ela falou. Tem variação. Por exemplo. Eu no macacão. Mesmo Revit. O GTR é 50. E o Hunter é 48. Por isso que você tem que experimentar. E se acontece dentro da mesma marca. Porque as vezes tem gente que gosta de um corte mais justo. Um corte mais largo. As vezes você vai preferir essa jaqueta. Em outras marcas também. Vale a pena. Porque as vezes o que você é small em uma. É médio na outra. E assim vai. Filhas. Concluindo mais um review. Antes eu queria mostrar pra vocês o kit completo Alpinistar. Dá uma olhada. Agora o Revit. Então são dois modelos top de linha. Melhor da marca. Vamos dizer assim. Cada um com a sua qualidade. Na Alpinistar você tem um zíper náutico. Que é bem bacana. Na Revit você tem. Muitas possibilidades de ajuste. O trabalho de poliéster específico em cada região. O que é bem legal. Então você tem que vir provar. E ver o que você gosta. O que cabe no seu bolso. O que te dá mais conforto. Queria agradecer também a Brenda. Por mostrar os modelos. Dar a sua opinião. Que é muito importante. E aguardo o próximo review. Let's together. Motosprint.